Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera. Fogabuda foda né cara, e a gente tem uma coisa muito inusitada aqui que eu ouvi fazer uma gente, eu tenho que falar sobre isso, não é possível. Estou apaixonada por um jogador de Dota, é a mais nova novela de sucesso das Filipinas. Eu vou ler a notícia pra vocês, vamos lá, vamos lá. Pode parecer piada, mas não é, difícil acreditar, mas vamos lá. Uma rede televisiva das Filipinas decidiu começar a transmitir uma nova telenovela chamada Eu Estou Apaixonado por um Jogador de Dota, com parte do programa Watchpad Presents, baseado em histórias escritas por fãs. Essa comédia romântica gira em torno do drama que uma garota enfrenta a namorar um jogador profissional de Dota. Aparentemente, Dota é tão popular nas Filipinas que o Estou Apaixonado por um Jogador de Dota está sendo promovido nos cartazes da cidade. Além disso, na mesma região, universidades já adotaram o curso Ciência do Dota em sua grade curricular. Que loucura galera, é só isso que eu tenho que dizer pra vocês. I'm in love with the Dota player, isso é real, tem post, tem uns cacete, que loucura cara, que loucura cara. Assim, a gente sabe que novela é um troço muito tosco em qualquer lugar do mundo, né? E obviamente isso aqui é uma novela, deve ser tipo uma malhação da vida, essa porcaria, porque são jovens que são, interpretam e tal. Mas, mas, é realmente impressionante a relevância de que videogame está tendo no mundo inteiro, porque a gente não vê esse tipo de coisa, tipo assim, no Brasil por exemplo. A gente não vê novelas com título dedicado a algum esporte, por exemplo. Nunca vimos. Isso aí viria uma coisa bem tosca, mas nunca tem esse tipo de coisa. Então, será que isso é a primeira vez que acontece alguma coisa dessas? Bagulho mainstream das Filipinas, botando na televisão o título, a pôr no título. Estou apaixonado por um jogador de Dota. Por um lado, eu acho muito tosco, porque é, né? Ou por outro lado, eu acho muito interessante ver a força de que os jogos estão ganhando no mundo inteiro e atingindo a todos os lugares. Na Filipina, meu irmão, dominou, né? Deve ser assim, ah não, o cara tem que viajar pra jogar e a garota fica em casa e tal. Nossa, deve ser muito tosco, meu Deus do céu. Mas é, tá aí. O que vocês acham disso? Eu achei engraçado, vai. Eu achei engraçado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Eu acho que essa sessão dos comentários aqui vai estar a graça hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Os 7 vídeos é o mais todo dia. Clica no gostei, deixa no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho